Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje continuando aqui com The Thinking City, né, escuridão aqui na chuva de Oakmont É o seguinte, galera, no episódio passado, né, a gente descobriu várias coisas a respeito de evidências num crematório, né, mano E, pelo que parece, esse crematório nos levou a outras evidências que, por sinal, vai nos dizer muito sobre a EOD, pelo menos, tá, galera Ó, outro local de duração preeminente em Oakmont foi a Igreja da Redenção, seu rebanho venerava Cai como o Senhor dos Bosques, pastor das ovelhas perdidas A Igreja da Redenção já foi a maior congregação da cidade, mas a sua influência diminuiu depois que a Igreja de São Miguel da Cersa Ardente foi fundada A Igreja da Redenção ainda se encontra no Porto da Salvação, Avenida do Xerco, entre a Rodovia Polares e a Rodovia Templo Antigo Legal, então, hein, galera, vamos lá, então, investigar essa parada? É, fica na ONG, na ONG, no Porto da Salvação Então, bora lá, passagem bloqueada Como assim, mano? Não tô entendendo Vamos voltar lá Avenida do Xerco Bom, fica na Avenida do Xerco, né Vamos ver a Avenida do Xerco aqui no Porto da Salvação Aqui, ó, Avenida do Xerco, galera Ela vem até aqui E termina aqui, ó Nossa, ela é muito grande, velho Entre a Rodovia Polares e a Rodovia Templo Antigo Então, ó Descendo aqui, Polares é aqui E aqui Então, vai ser exatamente aqui Que a gente precisa, aí Oração para o céu Centro do Porto da Salvação Vamos lá descobrir, né, velho É... Essas evidências Só vamos dar uma recapitulada aqui no seguinte, galera Ó, no livro de casos, né Vamos no Palácio da Mente aqui E nas deduções Porque aqui é o seguinte Eu tava falando sobre Eu vou voltar aqui Eu tava falando sobre o Brutus, né, mano Que é aquele personagem Olha, né Nossa, vai lá pertinho Que é aquele personagem Que a gente conversou no episódio passado Que parece que tem duas aparências dele, tá ligado Parece que tem dois personagens dele Um mais velho e outro mais novo Um bagulho muito sinistro Uma coisa que eu tô achando meio, né Não sem noção Mas é a parada de tipo assim A gente tem que ajudar o Fred Ah, mas Luan O que que aconteceu que a gente Saiu dos trilhos dessa missão de ajudar o Fred? Parece Não é, galera É porque pra gente ajudar o Fred A gente tem que fazer missões pro Brutus, mano Tá E pelo que parece É... O Brutus Não é Aquilo Que tá parecendo ser, tá, galera Enfim Opa Herança histórica Igreja Santa Maria Nossa, velho Pera aí, mano A gente descobriu uma cacetada de lugar ali, velho Herança histórica, ó A inundação tomou algo de todos nós Mas podemos nos dar ao luxo de deixá-lo tomar de nossa cidade? Inúmeros pontos históricos foram danificados Alguns estão além do reparo E é nosso dever preservar o que resta deles Nesse livreto você encontra os nossos pontos mais antigos e icônicos Incluindo Igreja da Redenção Igreja de São Miguel Universidade De Oakmont Mercado de Peixes Tá, Mercado de Peixes Hospital Santa Maria Essa é uma cidade antiga Não nos esqueçamos disso Sociedade de Preservação do Patrimônio Histórico de Oakmont Caramba, velho Muitas localizações ali Tudo de uma vez só A gente pegou na porta da igreja Bom, a gente tá chegando aqui na igreja, hein, galera Igreja da Redenção Caramba, vamos lá, velho Feri essa parada Abre aí Opa Achei que não ia abrir, velho Igreja da Redenção Beleza, galera Vamos lá, né Deixa eu só Precisa fixar aqui a parada Olha que da hora Vamos ver o que a gente descobre sobre, né Esse senhor dos bosques Tem visão aqui, mas vamos ver se a gente primeiro acha itens E tem lugar ali pra gente explorar Opa Opa Caramba, mano Tá de brinks Galera, olha a insanidade dele, mano Já era Caramba, velho Essa igreja aqui, na verdade, então Ela tava toda maquiada, né, mano De mentiras Bilhete da igreja Ilda não conseguiu persuadir o prefeito com promessas de vida eterna Agora precisamos derramar um pouco de mercúrio em seu quarto Pra tornar nossas propostas mais atraentes Quem é Ilda, hein, mano Uma nova personagem na parada Vamos saber Caramba Sinistro, né, velho Eu já tinha vindo aqui antes, galera Mas não tinha nada pra fazer aqui Eu não sei se vocês lembram Miserável Bicho, tem um cara morto ali Alguma coisa mastigou esse aqui pra valer Nossa Uma chave enferrujada Ah, galera Quando eu vim aqui Tinha essa porta Mas a gente não conseguia abrir, né Tipo O cara não tava morto ali Tá ligado Algumas Algumas coisas É, parece ser um cheiro familiar Como um gamba morto há anos Pois é, galera Esse cheiro é... Eu acho que ele tava falando que é familiar Porque parece ser o mesmo cheiro do necrotério, tá Do necrotério não Do crematório Caramba É uma parada pra gente resolver lá em cima, mas... Deixa eu ver o negócio Lá fora, velho Caramba Você não pode construir aqui É curto Curto O céu feriu os carpenters Você não pode construir uma igreja em este lugar Bom, com certeza Tá saindo aqui e tal Acho que vai ser uma das últimas Deixa este lugar ser nosso legado May the horror May the horror that befell the carpenters be forgotten And hope Take its place Esse Quam Videre Esse Quam Videre Que isso Caramba Mano, a outra tá lá do outro lado Vamos rodear a igreja aqui Olha o tanto de cachorro aqui, mano Olha o tanto de cachorro aqui, mano Ah, eu acho que aqui É o primeiro, né? Ah não, galera Aqui é o primeiro Vai dar errado, quer ver? É, ali já vai dar errado Porque aqui eles tavam construindo as madres Ele levando lá pro fundo Ai, deu certo A antiga maçã Carpenters Fica aqui séculos atrás Galera Descobrimos uma parada sinistra, hein, velho Aquele brutus lá, mano Ele tá mentindo pra gente, tá ligado? Vamos entrar ali que tem mais evidências lá dentro Não que tá, assim Não é literalmente mentindo Ele tá ocultando muitas coisas Apesar da gente não ter perguntado nenhuma delas Mas agora que a gente sabe A gente vai perguntar um milhão de negócios Caso tenha essa possibilidade, né? Aqui, viu? Nova pista do Palácio da Mente Tem monstrengo lá embaixo, velho? Cara, que bizarro, velho Por que que esses... Mano, por que que esses... Esses bichos estranhos tá aqui, né, velho? Essas estátuas muito loucas tá aqui Qual que é o sentido disso, mano? Será que os Carpenters têm algum envolvimento Nessas visões Nesse alagamento que teve aqui, velho? Enfim, vamos continuar Caramba, galera A gente vai mergulhar de novo Ou não? Ah, isso está em boa forma E pronto para usar Tá, e tem como a gente... Isso está em boa forma E pronto para usar E não tem como a gente descer A gente pegou todas as evidências aqui? Não, ainda não Mais coisa aqui para ver, velho Opa Diário do sacerdote Eu queimei a bruxa sedutora Minha filha Minha maldita semente Mas ela retornou Credo, mano Até quando o Todo-Poderoso testará minha fé? Ela está aqui, rindo da minha fraqueza Seu corpo não é mais seu É o ventre imundo da cabra A paredeira da credo de abo Vá, mano Cê é louco? Ela é minha Meu sangue e meu tesouro Agora nem o diabo E os homens imundos Podem tocá-la Pois feri sua carne pecaminosa E misturei sua beleza ao pó Como pode? Como? Ela retornou nascida Do vazio pecaminoso Que seu corpo se tornou Ela sussurra para mim Prometendo que estaremos juntos Sempre Eles me enforcaram Seu pai Mas não por muito tempo Naquela noite Nasci de novo Por minha querida filha Cara, que bizarro, velho Isso é realmente bizarro Que barulho de ventania é esse? Eita, Jão Outro acontecimento, hein, galera Vamos descer lá Aí eles desceram Olha, eles estavam com a roupa de mergulho, mano Estavam indo pra lá Leve-os ao crematório Vamos destruí-lo Caramba, galera Com certeza tem mais aqui nessa sala Não Uai, mano, nenhum outro Aqui não tem Vamos ver lá fora Aqui, mano Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que esse aqui Seria o primeiro, né Talvez ele Ele pregou aqui Ele pregou aqui a palavra Aqui pro povo E depois ele desceu Falando que tinha que tirar Os documentos da lei Pra ninguém ver Desceram para voltar Aí eles desceram, né E ele veio e falou uma parada aqui pros mergulhadores, né Não, galera Não, galera, tá errado, hein É, aqui vai ser um pouquinho mais complicado Que tá um pouco distante aqui as evidências Mas vamos lá, mano Eu ainda acredito Que, é Essa de cima Seja a primeira Ainda acredito que seja a primeira Essa seja a segunda Essa seja a terceira E essa Beleza, mano Galera, é aí que tá Por que que eles mergulharam O que que será que tem lá Será que a gente não consegue ter acesso A aquela roupa de mergulho Ah, finalmente, hein, velho A gente vai descobrir O que que eles estavam tentando esconder Caramba, galera Tá muito sinistro, velho O que que será que essa família Dos Carpenters tá arrumando, hein, mano E sabe o que é o mais interessante É que os Carpenters Os Carpenters não Aquele carinha que a gente ajudou Com um saco de batata No episódio passado Ele falou sobre os Carpenters Pra gente não confiar nos Carpenters E nos Throgmortons também, velho Throgmortons É muito suspeito, mano Principais evidências coletadas Ó, o Arpão atordou as criaturas hostis Por um curto período de tempo Os sinalizadores iluminam seu caminho E podem distrair as criaturas hostis Em caso de dano Firmate Pra recuperar lentamente A pressão do traje de mergulho Os olhos de... Peraí, vamos ver Deixa os olhos azuis Do Senhor dos Bosques Guiá-lo Caramba, que bizarro, né, velho Caramba, mano Ai, galera Vamos lá, né Que bizarro, né, mano Vamos dar uma olhada Nesse Palácio da Mente Que pode ser que tenha Evidências decisivas Que talvez ali na frente A gente vai fazer alguma coisa Às vezes faz errado, né No Palácio da Mente, ó Eles queriam que Brutus fosse cremado Tá, eles queriam que Brutus fosse cremado Mas por que, né, velho Isso que é... Todos os reis da igreja e da redenção Foram removidos pelos seitos cultistas É esse aqui Esse aqui, ó Os registros levados pelos cultistas São minha única esperança De descobrir quem traiu Brutus Certo, galera As respostas estão debaixo d'água Beleza É uma seita Não é uma igreja A gente vai descobrir Quem que traiu Brutus, então Apesar De O carinha das batatas lá Falar que o Brutus E a família Carpenter Não é confiável E o Thogmortons também não Vamos lá, né Valeu, gira Que barulho é esse, velho Caramba, brothers Tem um bichão em cima de nós, mano Ah, mano Aqui tem quem, mano Muito quente aqui, velho Vamos ficar... Nossa, galera Pior que caiu muito a vida agora, hein, mano E eu ali achando que tinha caído no fôlego Que isso, mano Caligeiro ali, mano Que tem um vapor de água ali Que arranca a vida pra caramba, velho Nossa, mano Que da hora Tá cada vez mais sinistro isso daqui, velho Quero muito saber quem foi que traiu esse Brutus E realmente se O traidor é ruim mesmo, né Porque Pode ser que não O arco aqui Vamos pôr visão aqui Caramba Ah, velho A gente tem que ir ali, eu acho Aquele desenho Ai, que droga Caramba Ai, caramba Eu caí no buraco, velho Que merda Que droga, mano Fiquei cortando um prego ali pra aquele bicho Foda, hein Vamos tentar Dar uma segurada aqui Porque os bichos aqui também Tá foda, né, mano Vamos lá Cara, olha o tamanho desse bicho Vamos puxar a arma aqui Porque, né Vamos puxar a arma aqui, porque, né É, dá pra dar uma segurada nos monstrengão Se eles vim pra cima, né Continuar, galera Nossa, tá muito louco, mano Isso aqui é a luz do fim do túnel Cara, velho Tá muito sinistro isso aqui, mano Opa Saiu Que dá Beleza, galera Vamos lá Nossa, é uma seita mesmo, velho Imagina agora se for uma emboscada Projeto de calibre 12 Mano O jogo tá dando projeto Projeto de calibre 12 Imagina só, meu irmão Será que vai dar merda? Não, não vai não Bom, antes de Cair na treta Vamos Fazer algumas coisas aqui História Livro de casos Pais e filhos Pais e filhos Tá, galera Vamos lá Por que você está aqui? Você parece uma ameaça fresca Sim, bem, você não está Oil Pais e filhos Pais e filhos Imbecil Nos atrasse E muitos mais Vai se arrastrar Vão 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 se arrastrar Vixi, é viagem do cara Caramba, galera É boss, brother Nosso primeiro boss, galera Que da hora, velho Vamos lá, jovens Vou tentar vencer esse boss aí Ó, canções dos bosques Corníferos, sim Alimentaremos a filha dos bosques Para que devore a carne fraca Sim, Shub Nigrath Um mortal tem a permissão de tocar no útero da vida Sim, um mortal tem a permissão de renascer Em uma nova forma, sim Um mortal ganhará mil faces, mil olhos E mil receptáculos pra sua mente É, vamos ficar ligeiro aqui, né, galera Caramba Seus malditos Será que esses caras que estão dando vida pra ela Ai, acabou a bala, mano Opa, tem como pegar, parece, né, galera Ah, dá pra jogar Nossa, dá pra jogar, mano Da hora, mano A gente tem que pegar aquelas gosmas Que ela tá jogando ali E jogar de volta Maravilha, velho Vamos lá Belecinha, galera Cadê, joga a parada aí Isso, velho Sim, mano Joga mais Cadê, mano? Nossa, galera Que doideira, velho Nossa, galera Nossa, galera Falta pouco, mano Eu acho Eu acho, tá Vamos lá, galera Falta pouco, velho Ai, mano Não é possível Se bem que se a gente manter isso aqui Dá pra matar ele tranquilão Vamos usar uma vida aqui Só pra manter a segurança Tá difícil de morrer, hein, velho Será que é esses daqui que mantém ele? Matamos? Ah, que da hora, mano Será que dá pra salvar essas pessoas também, velho? Cara, que sinistro Kit de primeiros socorros Vamos ver se a gente O que precisa fazer aqui Ah, mano Beleza, uma carta da igreja Até agora o velho bruto Se recusou os dons Do senhor dos bosques E da mãe fecunda E essa é a nossa chance De mudar o Oakmont De uma vez por todas Ajude Graham, o filho A se livrar do pai E todas as ruas da cidade Estarão abertas para nós Caso Graham se recuse A fazer a nossa vontade Você sabe o que fazer Vixe, velho Principais Beleza, galera Vamos lá Aqui apareceu Principais evidências coletadas Eu acho que a gente Tem que pegar todas, né, mano Eles queriam que Brutus Fosse queimada A igreja pode controlar Graham Acredita que pode Controlar Graham Vamos, Graham tinha A seita tentará usar Graham para aumentar Seu poder em Oakmont Os cultistas podem Manipular Graham Graham está motivado A mudar as coisas Os cultistas podem Manipular Graham Ou seja, Graham é capaz De resistir à influência Da seita Ele é mais durão Do que eles pensam Graham não passará De um fantoche Com as cordas Com as cordas Nas mãos da seita Tá Isso aqui Que a gente não vai usar Pelo menos agora Por quê? Porque na hora que a gente Tiver alguma Resposta mais concreta Sobre isso A gente finaliza A resposta aqui O fantoche dos cultistas Ou Graham permanecerá firme A gente vai descobrir Isso só depois Nossa, que louco Primeiro boss Que a gente enfrenta Munição Será que a gente pegou Só as principais Eu queria pegar todas Não dá pra pegar todas Não Vamos ver se a gente Tem alguma evidência Aqui pra pegar Olha lá O maluquinho ali O palácio da mente Ele vai definir Tudo isso que a gente fez Só que É bom que a gente Não escolhe as opções Ainda de resposta Ainda não Vamos esperar um pouco Deixa eu ver aqui História Cidade Igreja da Redenção Nossa, essa Igreja da Redenção É muito sinistra Uma carta da Igreja Da agora que ele Recusou os donos Do Senhor dos Bosques E da Mãe Fecunda Essa é a nossa chance De mudar o Aquaman De uma vez por todas Ajude Graham O filho A se livrar do pai E todas as ruas Da cidade estarão Abertas pra nós Caso o Graham se recuse A fazer a nossa vontade Você sabe o que fazer Pelo que parece Então o Brutus Ele recusou Fazer parte dessa seita Tá ligado E O Graham Ele tá Querendo Na verdade Ele faz parte dessa seita O que a gente tem que fazer É tentar tirar o cara daqui E se o cara Tentar recusar A gente vai ter que Pregar a bala no cara O que você está fazendo Será que Morria todo mundo Dessa seita Todos Vamos lá Deixar nenhum vivo Tem outro Não Bom galera Eu acho que a gente Pode voltar agora E tentar conversar Com o Brutus Falar que a gente Descobriu tudo isso aqui E ver o que vai virar O negócio foi sinistro E pelo jeito A gente pegou Todas as evidências Porque senão A gente não ia conseguir voltar Cara Que sinistro Muito louco Fred me contou Que ele sabe onde Talvez Depois de a gente Ter descobrido tudo isso A gente consegue Fazer o Fred Fugir da cidade A gente só precisa saber Se o cara Está falando a verdade Ou se ele está mentindo Porque se ele estiver mentindo A gente não pode Deixar ele fugir Caramba Essa igrejinha aqui Tem muito mais coisa Do que a gente imaginava Isso é louco Olha só Ficou até mais bonito Aqui fora Tipo Em vista Do que sempre foi Ué galera Será que aqui fora Mudou totalmente Agora também Depois disso Que a gente fez Cadê a galera Na rua Ah tá Eu acho que está tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos gravar o game aqui Eu acho que é uma boa hora Da gente encerrar Esse episódio Uma coisa que eu estou Estou achando Meio estranho É que a gente As principais evidências Foram coletadas Ou seja Nem todas Apesar de eu ter Olhado ali Mas enfim No próximo episódio A gente dá uma olhada Mais aprofundada Nisso aí E ver se a gente consegue Pegar mais evidências Sobre isso Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do likezão Que ajuda muito O crescimento aqui do canal Beleza E o negócio está da hora A gente precisa investigar Mais fundo Essa igreja aqui Tem muita coisa aqui dentro Que a gente pode levar Como evidência Para o Brutus Um grande abraço Tudo de bom sempre Até o próximo vídeo Tchau